Essa é nossa, hein? Chefe, um mix! Estourando tudo, hein? Cidade na farra DJ Andinho Rafael, divulgações Lá vem a novinha do popozão Lá vem a novinha do popozão Quando a farra toca, ela desce até o chão Quando a farra toca, ela desce até o chão Cidade tá tocando, a menina tá dançando Na beira da piscina, ela tá se requebrando Cidade tá tocando, a novinha tá dançando Na beira da piscina, ela tá se requebrando Vai! Desce bunda no chão Vai! Desce bunda no chão Desce bunda no chão Em cima do paredão Vai! Desce bunda no chão Desce bunda no chão Desce bunda no chão Em frente do paredão Banda Cidade na farra Vai! Ao vivo! Marcela, divulgações, renascer trem Caverna, cês Arima, até a cês Cê bate o cês Bertão, cês Lá vem a novinha do popozão Lá vem a novinha do popozão Quando a farra toca, ela desce até o chão Quando a farra toca, ela desce até o chão Cidade tá tocando, a menina tá dançando Na beira da piscina, ela tá se requebrando Cidade tá tocando, a menina tá dançando Na beira da piscina, ela tá se requebrando Vai! Desce bunda no chão Desce bunda no chão Desce bunda no chão Enfrente do paredão Vai! Desce bunda no chão Desce bunda no chão Desce bunda no chão Enfrente do paredão Desce bunda no chão Desce bunda no chão Desce bunda no chão Vai! Cidade na farra Ao vivo, hein? Lançando o Snet, hein? Vai! 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 O Alisson da G5 Ítalo da Mansão RS Produção em Bahia da Caição Rafael Divulgações